Pensão alimentícia. Como compreender a importância desta ação, tanto para a dignidade de quem recebe esse benefício, quanto para quem faz esse pagamento? E para trazer o devido esclarecimento e dignidade para ambas as partes, o advoca se trouxe os seguintes convidados. Dr. Bruno Terra, juiz da primeira vara de sucessões e ausência de Belo Horizonte, já atuou como delegado de polícia, promotor de justiça e é o ex-presidente da Associação dos Magistrados de Minas Gerais. E é também escritor. Luzene Barbosa Lima é juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte e sempre que possível atende os nossos convites. E Carlos Medeiros é advogado com atuação nas áreas de família e alimentos. Lembrando que o Advocacy é transmitido simultaneamente pela rádio da Convenção Batista Mineira. Basta acessar batistasmineiros.org.br barra rádio. Obrigado, Dr. Bruno, mais uma vez por estar aqui conosco falando de temas tão relevantes para todos nós que gostamos ou temos relação com o direito. Dr. Luzene, obrigado também pela sua colaboração, está sempre aqui conosco, é parceira do nosso programa. E hoje aqui, pela primeira vez, Dr. Carlos Medeiros, obrigado pela participação aqui também conosco nesse tema que levanta tantos questionamentos, né? Isso. E eu quero começar aqui perguntando, Dr. Bruno, doutor, o que é pensão alimentícia, né? Porque a gente veio tanto falar em pensão alimentícia, o que é pensão alimentícia, de onde surge isso, a relação disso com o direito de família? Sim. A questão de alimentos, ela tem três enfoques possíveis. Nós vamos tratar aqui especificamente dos alimentos devidos em razão da relação de parentesco. Nós podemos abordar isso a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que agora, dia 10 de dezembro, vai completar 70 anos e que diz lá nos seus artigos 3º e 25, no 3º a dignidade da pessoa humana, no 25 a que os alimentos devem se prestar, não só a nutrição, mas a vestimenta, moradia, segurança, instrução, enfim, vários elementos. E isso informa a nossa Constituição e informa as nossas leis. Então, esses alimentos a que nós nos referimos hoje são aqueles que são devidos por pessoas que são, entre si, ascendentes e descendentes. Então, pai, filho, avô, neto, bisneto. Ou então, são pessoas que descendem de um mesmo tronco ancestral, como são os irmãos. Por incrível que pareça, nós somos, dos nossos irmãos, parentes em segundo grau. Por quê? Para chegar no ascendente comum, vamos ao nosso pai, uma geração, depois vamos ao nosso irmão, segunda geração, e aí se esgotam os alimentos. Curiosamente, não há alimentos entre parentes por afinidade, a não ser no trato dos cônjuges, que é uma relação especial. Eu posso dever alimentos à minha esposa, aos meus filhos, eu posso ser credor de alimentos dos meus filhos, por exemplo, dependendo das circunstâncias, mas eu não sou o devedor de alimentos ao meu cunhado, à minha sogra, coisa assim, nem eles... São os parentes por afinidade. Isso. O cunhado, a sogra, o sogro, são chamados parentes por afinidade, porque eles são os parentes da minha esposa, que vêm para o meu relacionamento social e familiar, junto com ela. Vêm junto, mas não têm direito a alimentos contra mim, nem eu contra eles. Agora, uma questão que sempre é polêmica quando se discute alimentos, é o valor dos alimentos a serem pagos. E, às vezes, isso aparece na televisão, na imprensa, de uma forma tão curiosa, assim, ah, estou devendo 180 mil, um artista famoso vai ser preso, isso chama atenção. E aí, eu perguntaria aqui para o doutor Carlos, o que é justo pagar? Como é que se chega a um valor específico para pagar os alimentos? Perdão, para estipular o valor dos alimentos? Bom, James, o valor justo vai depender do caso concreto, né? Cada situação deverá ser analisada pelo juiz, utilizando o binômio necessidade e possibilidade que norteia a ação de alimentos. Nessa ação de alimentos, a possibilidade, ela decorre de quem deverá pagar. Então, o que que vai acontecer? Vai analisar se a pessoa que deverá pagar os alimentos, ela tem a possibilidade de adimplir esses alimentos e continuar tendo uma autossubsistência, porque ela necessita, além de dar os alimentos, viver, ter, garantir suas contas, suas necessidades. Com relação à necessidade, aí é de quem vai receber os alimentos. Então, como assim, eu requeiro os alimentos, eu tenho que comprovar se eu tenho a necessidade de receber essa prestação. Esse tocante à necessidade, há uma coisa interessante a ressaltar, que ela deve ser provada. Mas tem uma exceção que é os menores de idade, onde essa necessidade já é comprovada por si só. Então, não há uma necessidade de comprovação. Diferentemente, quando o filho atinge a maioridade, ou então em relação aos ex-cônjuges, ou aos pais, quando podem requerer os alimentos. Nesse caso, quando o menor, só estipular ou se estabelecer qual é o tamanho dessa necessidade, né? Se mais se menos, qual o valor que se estipula? É, aí no caso, o juiz vai ponderar com esse binômio e vai fixar. Por exemplo, eu no Vale do Jequitinho, já fixei uma pensão de alimentos, um saco de arroz, seis meses, porque era só o que o homem tinha para dar. Mas agora, já que a senhora está falando aí de fixar os alimentos, e a senhora está em vara criminal, se se deixa de pagar os alimentos, é ou não crime, já que a pessoa corre o risco de presa? Bom, pode ser crime se o Ministério Público entrar com, denunciar por abandono material, né? Então, o Código Penal prevê esse tipo de penal. Então, seria um crime. Mas, de forma geral, esse tipo de situação é resolvida no cível, né? Ou seja, nas varas de família que já prevê uma prisão, essa prisão administrativa, em função disso. Vai preso ou não, doutor Bruno? Se chega lá, você pode preso ou não, você não paga os alimentos. Vai, vai... Já estamos... Desculpa, nós já estamos tranquilos aqui, que ninguém tem que pagar pensão, nem para a sogra, nem para o cunhado. Olha, mas até tem... Eu já vi julgados que prevê o pagamento para a sogra. Já vai complicando, né? É. Situação... Aí deriva de uma relação socioafetiva, cujo reconhecimento para essa finalidade não é seguro, né? Exatamente. É uma afinidade, é uma discussão, né? Sim, sim. O afeto. Mas o interessante... Desculpa, pessoal, porque a gente vagamos um pouco aqui, mas a questão da prisão do devedor, né? Sim. E pegando um gancho do que a Luzine falou, não se deve pensar, olha, no máximo 90 dias. Por quê? Porque não há muitos registros de denúncia por crime de abandono material. Mas se o devedor pode, tem condições e não paga por picuinha, por picardia, isso caracteriza o tipo penal. Ele pode ser processado e aí a prisão é outra, é criminal. É criminal. Vai para o mesmo lugar no final das contas. O efeito é o mesmo, né? Só que a prisão civil, ele não fica misturado no meio dos criminosos, mas se for por abandono material, vai ficar no meio dos criminosos, o que é uma situação bastante delicada. Porque mesmo entre os criminosos, existem certos códigos de honra e não se aceita, entre os criminosos, a prática de determinados crimes. Deixar um filho, uma filha, esposa, um pai, uma mãe, a amíngua, podendo e tendo condições de prover as suas necessidades, isso não é bem visto em nenhum lugar. Agora, eu aproveito até também para fazer uma outra pergunta para vocês, qualquer um dos três comentários, se a pessoa não tiver emprego, como comprovar, por exemplo, que ela não tem condições de pagar os alimentos? Porque é uma coisa de obrigação, como você mesmo mencionou, é a possibilidade, mas vai que a pessoa faz bico, enfim, não tem recursos. O que fazer, como se explicar, o que informar, vai mesmo. Ele deverá tentar alegar, de alguma forma, essa impossibilidade. Tá, mas e para provar isso? Porque às vezes também o juiz não aceita, né? Não, aí no caso, ele tem que pagar, isso não impede ele de pagar. Se ele está fazendo bico, ele tem que fazer, e ele tem que provar que não tem possibilidade de pagar. Mas o entendimento dominante é que mesmo a pessoa desempregada, ele tem que arranjar um jeito e dar alguma coisa para a subsistência do filho ou do seu alimentando. A situação de impossibilidade é muito rara de se ver. Vou dar apenas um exemplo do que aconteceu quando eu era juiz no interior, em que houve uma demanda de alimentos contra o pai. O pai tinha sofrido um infarto, um AVC e estava com câncer terminal. Essa foi uma situação limite. Ele realmente não tinha condição. Ele até faleceu pouco tempo depois. Ele estava vivendo de favor dos seus irmãos. Mas veja, isso é raro. Eu tenho 28 anos de magistratura, eu me lembro desse caso. No mais, o desemprego, se a pessoa se mantém viva, ela tem que fazer. Ela tem que se movimentar. É dever dela. Direitos humanos também dizem isso. Aquele devedor, ele tem que se mover. Ele não pode ficar acomodado na sua situação para dizer, olha, eu estou desempregado. Está desempregado, mas está tomando cerveja no bar. Ah, não, meu irmão que está pagando. Isso não pode, não. Ao meu ver, ele tem que tentar. Pelo menos, caso ele não tenha a possibilidade de pagar o que ele pagava anteriormente, talvez uma revisional, tentar adaptar uma nova realidade. Tudo isso tem que ser discutido, documentado e o juiz vai analisar esse novo binômio da nova situação e, às vezes, ele pode diminuir os alimentos. Por exemplo, dar uma... ou então o pai pagar de alguma outra forma, com produtos. Ou então, vamos pensar em alguma solução, assim. O pai leva a criança para a escola, por exemplo, já que ele está desempregado, está fazendo bicos, ele pode tentar ajudar a criança de uma outra forma. Sobretudo se for menor, né? Se a pessoa é dependente da outra, tem fixação de alimento, tem necessidade. Se ele sobrevive, pressupõe que o outro também precisa sobreviver. Se ele ganha pouco, devido pouco. Ele paga pouco. Então, se não tem receita ou recurso que está entrando financeiro, algum recurso vai entrar, seja doação, o que for, ele tem que também colaborar. É, e pode ser o alimento in natura também, né? In natura, exatamente. Como eu fiz, né, esse do arroz, de seis em seis meses. Mas nós vamos continuar com o nosso bate-papo ainda sobre alguns temas, algumas questões polêmicas desse tema, mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E não deixe de mandar a sua opinião sobre esse advogado, que estamos falando aqui sobre alimentos, e nós voltamos já para continuar com a conversa. E estamos de volta com a Advocacy conversando sobre pensão alimentícia. Se você tem alguma pergunta ou comentário, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o número 31-98027-0984. E eu começo aqui esse terceiro bloco perguntando para o doutor Bruno. As pessoas têm medo da obrigação de pagar pensão, sobretudo do decreto de prisão, que é na verdade o que dá medo, né, doutor? E aí a pergunta é, pode ser processado novamente ou pode ser preso novamente, caso haja sido liberado e não tenha quitado o débito? Sim. Olha, essa é uma situação bastante curiosa. Porque a prisão do devedor de alimentos, ela tem por pressuposto que a violação do direito fundamental à vida digna e ao seu desenvolvimento digno. Ora, havia uma situação na legislação anterior em que os tribunais limitaram a possibilidade de prisão, porque isso era aberto a qualquer montante de débito, e os tribunais passaram a limitar. Olha, se o que se pretende é assegurar a dignidade da vida, quem ficou cinco anos, quatro anos, três anos esperando para tomar alguma medida, viveu, certamente, com alguma dignidade nesse período, e aí restringiu seus três anos. Agora, a legislação já prevê, são os três últimos meses que autorizam isso. Bom, a prisão não é feita como substitutivo dos alimentos, ela é um meio de pressão, de coerção, na medida em que a pessoa não pagou e teve a prisão decretada, que é de 30 a 90 dias, por aquele fato, por aquele período, ela não deverá ser novamente presa. No entanto, por novos períodos que se vencerem mais adiante, poderá ser presa novamente. E é aí que vem a dosimetria, né? Porque a lei fala de 30 a 90 dias. Quem está na primeira situação, provavelmente o juiz vai fixar em 30 dias. Mas aí já teve de novo, vai para 60, vai vem de novo a pessoa recalcitrante daquele que só paga com decreto de prisão, aí o juiz passa a decretar 90 dias, sempre por períodos renovados de inadimplência. Mas é uma situação bastante humilhante. A família do devedor e seus amigos, normalmente, com o decreto de prisão, se reúnem para o desencarceramento, que é uma situação de absoluta humilhação, de decadência da pessoa. Ela não deve chegar a tanto. Mas, lamentavelmente, vamos reconhecer. Tem devedores que não adianta o caráter intimidatório da lei. Eles experimentam, eles fazem questão. Bom, nesses casos, decretou por três meses, vamos dizer, janeiro, fevereiro e março, por esse período não vai dar, não. Mas por abril, maio e junho, ele pode ser preso de novo. E assim por diante. Lembrando que, nesse caso, adimplida a obrigação, há que se revogar a prisão, né? Sim. No instante, na via cível. Tanto que, comprovado o pagamento, a prisão é imediatamente revogada. Ok. Agora, eu penso, sabe, que num caso de uma pessoa que dolosamente deixa de pagar, nesse tipo, sucessivas vezes, pode ser que até o Ministério Público resolva denunciar por um abandono. Porque o indivíduo, ele está reincidindo nessa situação propositadamente. Não, comprovado é que tem possibilidade. E não adimplida a obrigação, realmente, tem uma má fé, né? É verdade. Lembrando que, caso vá para a esfera penal, mesmo tendo adimplemento, isso não vai resolver o problema na esfera penal. Então, o processo vai prosseguir porque são esferas independentes. Então, adimplemento resolve a questão da prisão civil. Na via cível, né? Mas o procedimento penal vai continuar e ele vai ter que constituir a defesa e tentar sair dessa condenado ou absolvido. Agora, nesse caso, se a pessoa tem uma obrigação já determinada, um valor, isso é dedutivo de imposto de renda? Ele lança isso no imposto de renda? Porque é uma obrigação, né? Que ele tem que... Onde é a despesa dele? Ah, sim, a possibilidade do devedor de alimentos em fazer a dedução no imposto de renda. Isso é possível. É importante ressaltar que quem está assistindo, caso seja um devedor de alimentos, ele pode, sim, fazer essa dedução. Então, seria importante ele ter tudo documentado da sentença que estipula os valores que vão ser pagos. E vamos pensar que, além dos valores a serem pagos, caso a sentença estipule, por exemplo, outras parcelas referentes a plano de saúde ou pagamento de escolas, se tiver isso tudo na sentença, é importante ficar bem documentado os valores que foram pagos, os valores do plano de saúde, os valores dos alimentos, para que, caso o fisco depois venha a impugnar essa possível dedução, ele possa apresentar o fisco e não ter problemas no futuro. Inclusive os comprovantes, né? Porque só a determinação da obrigação não necessariamente significa o pagamento e aí na hora que se fala em redução. Sim, tudo documentado, os pagamentos do plano de saúde, além do pagamento, vamos pensar em dinheiro em alguns casos. Agora, e se a pessoa tem um novo relacionamento, doutora? Caso de novo, constitui uma nova família por uma razão qualquer e extingue a obrigação de pagar alimentos para, digamos, os filhos do relacionamento anterior? Não. Se ele resolveu ter um novo relacionamento e ter outros filhos, isso foi uma liberalidade dele. Agora, aquela obrigação que ele tinha com a família anterior, com aquele filho que já existia antes desse novo casamento, permanece. Não pode ele alegar que não vai mais pagar porque agora ele tem outra família? Ué, não tem condição. Então ele vai ter que pagar. Lembrando que nós estamos falando aqui sempre ele, mas obrigação pode ser. Não, da mulher também. Quanto da mulher, né? Até mesmo nessas questões da guarda compartilhada, né? E se se paga para a ex-esposa ou para o ex-marido uma nova família que venha a ser constituída automaticamente extingue essa obrigação? Essa é uma causa legal de exoneração da obrigação. Se o credor dos alimentos... Isso, que eu já ia pedir para o senhor falar sobre isso, extinguir. É, se o credor dos alimentos, seja o ex-marido, a ex-esposa, seja o filho, não é? A filha vem a se casar, constituir uma união estável ou mesmo um concubinato, mas de qualquer maneira vem a constituir uma situação de vida autossuficiente vai se extinguir ou vai se exonerar o devedor dos alimentos, pois não há situação de lógica em que uma pessoa vai casar para continuar dependente do anterior. Isso, vamos dizer, traria a ideia de uma exploração imoral do cônjuge, né? A pessoa que se casa com outra para que a outra permaneça dependente de um terceiro, está numa situação de exploração imoral. Nós não podemos chegar a tanto. O judiciário não pode ser quem vai abalizar isso, né? É, o judiciário estaria sendo utilizado para algo muito pouco elogiável, o leisador foi sábio em exonerar o devedor nesse caso. Pois é, mas aí no caso do novo relacionamento do credor de alimentos e do devedor para com o ex-cônjuge, digamos, quem tem obrigação de pagar os alimentos e casa novamente, o constituir no relacionamento, tem obrigação ou extingue do ex-cônjuge, nem dos filhos. O devedor, constituindo nova família, ele leva para a nova família essa obrigação alimentar. É como algo que aderisse à pele dele. Ele não tem como se desfazer disso. Ele leva com a pele dele, como se fosse a pele dele, para um novo casamento. Ou seja, tudo o que ele auferir de proveito vai ser levado a débito dos alimentos, seja em dinheiro, seja em outras prestações. Mas ele vai ter que fazer isso. O simples fato de constituir, do devedor constituir uma nova família, não exonera de nada. É, lembrando, isso é importante formar também para lembrar que o novo cônjuge tem que saber que o seu cônjuge tem um ex-cônjuge que vai continuar convivendo de uma forma ou de outra aí nesse relacionamento. Agora, o ex-cônjuge, eu não sei se o doutor até concorda com isso, caso ele constitua uma possibilidade de ter uma autossubsistência, reingressar no mercado de trabalho e aí não depender mais, no caso, o devedor, ele pode sim conseguir reduzir ou talvez se exonerar desses pagamentos, porque tem-se uma ideia que, assim, os alimentos ao cônjuge podem ter um caráter temporário, caso esse cônjuge que tem a necessidade dos alimentos, ele consiga ingressar ou reingressar no mercado de trabalho. Sim, e a questão da autossuficiência elimina a necessidade. Mas há também um caminho do raciocínio em matéria alimentar de que eles sejam transformados, esses alimentos, em caráter temporário, porque a ninguém é dado manter-se em situação de falta de autossuficiência ou de insuficiente para simplesmente carregar nas costas do outro. É verdade. E idade? Por exemplo, quando a gente fala... Isso tem a ver até com essa pergunta, né? É assim, é por tempo, por prazo indeterminado, o ex-cônjuge vai ser alimentado para o resto da vida pelo cônjuge, aliás, pelo ex-cônjuge também. Filhos, qual a idade para se pagar, qual a obrigação de se pagar alimento para filhos? Filhos, na verdade, não têm idade. O que pode, às vezes, gerar essa confusão é porque o menor de idade, como já relatado, ele não tem a necessidade de demonstrar a necessidade. Então, a partir do momento que ele torna-se maior de idade, pode o devedor de alimentos tentar se exonerar dessa ação, alegando que não há mais a necessidade do seu filho, agora maior de idade, de receber esses alimentos. Mas tudo isso deve passar por um contraditório do processo, onde, por exemplo, o credor de alimentos, o filho hoje maior de idade, poderá comprovar, por exemplo, que ele ainda continua tendo necessidade de receber alimentos. Vamos pensar que talvez ele esteja cursando um curso superior, alguma coisa do tipo. Algum problema de saúde que o impede de trabalhar, alguma deficiência. Às vezes ele tem uma deficiência física, mental, e aí, nesse caso, vai prolongar. Agora, a presunção que existe em favor do menor de idade também existe em favor de pessoas importadoras de certas deficiências que a impeçam de atingir a autossuficiência. Mas, como, por exemplo, a pessoa que tenha uma incapacidade mental, e que seja desde o nascimento, congênita, ora, essa pessoa vai atingir a maioridade, mas vai continuar incapaz para os hábitos da vida civil e deverá continuar sendo atendida na necessidade dos seus alimentos. ao passo que pode ocorrer também uma situação de um adolescente adquirir autossuficiência, mas aí haverá necessidade do devedor demonstrar essa situação, porque ela é absolutamente incomum. É a necessidade, né? Mas nós vamos fazer aqui um rápido intervalo para a gente continuar com essa conversa. E aguardamos o seu e-mail com a sua opinião no advocacy.redesuper.com.br E continue conosco, nós voltamos já! E estamos de volta com o Advocacy conversando sobre pensão alimentícia. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. É só acessar youtube.com.br Curta o programa que você gostou e marque o sininho para acompanhar a nossa programação. Bom, e nós voltamos aqui para esse nosso terceiro e último bloco. E eu queria começar aqui perguntando para o Carlos, como proceder para extinguir uma obrigação de pagar alimentos? Você tem que retornar ao judiciário, faz um acordo extrajudicial? Qual que é o caminho para se obter essa exoneração? Será necessário fazer uma ação de exoneração de alimentos. E aí pode haver um acordo, né? Caso após proposta a ação, mas não havendo acordo, será dado as partes apresentar documentos, apresentar e aí discutir o binômio já citado, a necessidade e possibilidade. E dependendo do que for demonstrado no processo, o juiz pode extinguir a ação de alimentos ou não. Agora, se a pessoa no correr aí, desse tempo aí que tem que pagar a obrigação, pagar alimentos, houver um aumento da necessidade dela, razões de saúde, de educação e etc., ela pode também pedir para fazer uma majoração, um aumento, né? Uma revisional. Uma ação revisional para adequar os alimentos à nova necessidade da pessoa. E pode majorar. Pode majorar, como também pode diminuir. Há uma revisão para menos. É uma coisa que nunca, como é que se diz, acaba. Os alimentos podem ser sempre discutidos. A possibilidade e a necessidade, elas não são imutáveis. Estáticas, né? Elas mudam com o decorrer da situação das duas partes, no caso. Então, pode haver tanta majoração quanto a diminuição dos alimentos. Tudo isso tem que ser comprovado e aí, depois disso, o juiz pode deferir o aumento ou a diminuição dos alimentos. Lembrando também que, no caso, a distinção da obrigação, se já for por determinação judicial a obrigação, há a possibilidade de se compor antes de entrar com a ação e entrar com o pedido de acordo só para fazer a homologação. As pessoas, inclusive, quando tem uns advogados que são mais, assim, ligados às conciliações, geralmente, eu fiz muito isso quando eu era advogada. Você faz um acordo extrajudicial e leva somente para a homologação. As partes assinam, fica tudo direitinho, arranja só um advogado para os dois, porque não há um litígio, isso é um acordo. Faz uma exoneração. É, e pronto. A mesma coisa também com a exoneração. Sabe, se o alimentando entender que, realmente, ele não precisa mais daqueles alimentos, também pode ser resolvido dessa forma. A estabilização das relações entre credor e devedor de alimentos é sempre precária. até a mudança tecnológica influencia nessas questões. Por exemplo, há 30 anos atrás, não se cogitaria de incluir em alimentos o suprimento de internet para alguém, de wireless, coisas assim. Hoje, é uma necessidade. você tem que ter o smartphone, o tablet, o computador, mas você tem que ter e fornecer aquele acesso. Como as coisas estão andando em função da tecnologia cada vez mais rápido, então, pode-se incorporar uma nova necessidade durante o transcurso da vida de um filho ou de uma filha. Que pode vir a precisar. Em razão disso. Então, acordou-se, olha, vamos supor aqui, os pais se separaram quando a criança tinha 5 anos. E fez-se a previsão, olha, vai pagar escola, pronto de saúde, tudo. Só que, nesse meio tempo, nós temos questões de internet. Não se pode deixar uma criança alheia a esse mundo. Porque isso vai influenciar na sua formação. E aí, nós voltamos lá na Declaração dos Direitos Humanos, naquilo que significam os alimentos. Ora, e vamos trazer esse entendimento e teríamos de revir. Vejam só, às vezes, continua sendo a mesma criança, continua sendo os mesmos pais, mas a tecnologia criou uma necessidade nova e tem que rever. Inclusive, doutor, até com relação a plano de saúde, o senhor mencionou, há 30 anos, talvez não fosse tão comum incluir plano de saúde nessa obrigação, no cálculo, para chegar no cálculo. Hoje, não se cogita diferente. O plano de saúde vai estar lá. Acesso à tecnologia e etc. E tem outra coisa que eu, só para complementar, a criança tem que, o juiz também vai olhar muito a situação financeira desse pai, porque a criança também não pode viver em desacordo com aquela estrutura que o pai tem. Vamos dizer, o pai é um arquimilionário, ela não pode pagar um salário mínimo só para a criança. Ela tem que viver em igualdade na posição social, naquele status que o pai possui ou a mãe possui. Agora, aproveitando, a senhora está comentando sobre isso, e para as pessoas, as pessoas compreendem um pouco a responsabilidade de família, essa estrutura, esse filho exige? Não. Não, claro que não. Esse pai, não. As relações familiares já absorvem isso naturalmente, porque é tão comum e se perceber que existem as situações como parece que os pais separam, e isso acontece muito com o homem, não sei se o doutor Bruno e também a senhora que são magistrados, separam, é como se o filho que ficou com a mãe não fosse mais um problema dele. O objetivo dele é constituir uma nova família, dizer, não tenhas filho, ou ex-mãe, ou ex-irmão, enfim. Eu já passei por isso, pessoalmente, porque o meu primeiro marido quando separou de mim falou, agora te vira, você é quem tem família, não tenho mais. Desse jeito. Ex-filhas, esposa. Sabe? Então, mas isso não existe. Isso não existe, a obrigação continua. E as pessoas, seria ótimo, maravilhoso, que a gente vivesse que a gente vivesse no mundo onde... Desculpa, nem a sogra tem, o impedimento continua. Então, que a gente vivesse no mundo onde as pessoas entendessem as suas responsabilidades. Você bota um filho no mundo, você é obrigado a cuidar dessa pessoa. Agora, se você separou da mulher, isso é um problema seu e dela. Agora, com relação ao filho, não. Vai continuar, né? Como um dito popular, a filha é para a vida toda. E o mesmo se resume aos pais. Pais também são para a vida toda. São para a vida toda. Então, não tem como discutir. Infelizmente, pela lei também, a sogra continua sendo sua sogra. Para a vida toda. Mas tem algumas coisas que são interessantes hoje e que a ciência e a tecnologia permitem. Eu tive um caso muito interessante, anos atrás, de uma situação que só a ciência e a tecnologia hoje permitem isso, em que alguém descobriu que a mãe, já hospitalizada numa situação muito precária de saúde, revelou que a única filha que ela tinha não era do marido dela, mas sim de uma outra pessoa. E essa pessoa entrou com a ação pedindo a anulação do registro civil de nascimento da criança, anulação parcial, por ter ela o direito de ser reconhecido como pai e pedindo o exame de DNA, coisa que não se cogitava há 30 anos atrás, pedindo o exame de DNA para demonstrar essa relação de paternidade em cima de algo que a mãe disse a ele no leito do hospital. Casualmente, era o pai biológico mesmo. Ela falou, ele acreditou e era. Então, são situações que hoje a gente tem que tomar até cuidado. Em geral, não existe esse filho, em geral, não existe esse pai. Mas a ciência e a tecnologia, lembrando que o Código Civil chama a verdade biológica, permitem relativizar certas frases que até outro dia eram absolutas. É, mas nesse caso, acho que é porque é uma questão biológica, que em princípio é que vai determinar a questão de paternidade e filiação. Mas é porque nesse caso não haveria sem a existência do exame de DNA? Sim. Não haveria possibilidade de dizer isso. Observar nessa situação. Há 30 anos atrás, ele diria, não, ela me falou isso no leito de morte. Ia ficar proíso. Não teria prova. Hoje, tem a prova científica disso. É, mas nesse caso é porque não era filho mesmo. Se a gente for pensar sob o aspecto biológico, não era, né? Mas a decisão do juiz, no caso, fui eu, teve de ponderar uma situação. a paternidade sócio-afetiva, porque a criança já tinha oito anos de idade. Exatamente. O afeto hoje é uma questão alta. Hoje, né? Mas eu digo o seguinte, que sob o aspecto biológico, nunca foi filho. Geralmente, essas questões biológicas que a gente escuta e acontece muito, são mais, assim, evidentes na questão das sucessões, na questão da herança, né? Que aí, aquele filho biológico, por exemplo, o pai biológico é um homem riquíssimo, morre. Aquele caso que eu tive é do, daquele ex-vice-presidente, né? esqueci agora. Zé Alencar. Zé Alencar. Foi um caso assim. Ele tinha uma filha fora do casamento, o Dinho, quem registrou a moça? Foi o padrasto, né? Que a mãe casou de novo, essa coisa toda. E, depois, a filha descobriu que era a filha dele, Tudinho entrou com aquela ação e ela veio ter a direito à herança, né? Então, já não precisava mais dos alimentos, mas a herança, ela tem a direito. A herança tem. Agora, nós estamos chegando aqui já no finalzinho, mas eu vou até ler uma pergunta aqui para o doutor Bruno, que é parafraseando a expressão sua mesmo na entrevista que conduz com o senhor diz o seguinte, não adianta o juiz fazer um trabalho artesanal enquanto os problemas surgem em linha de montagem. Nesse sentido, quais os problemas em linha de montagem que nascem lá do direito de família e que passam pelo direito dos alimentos? O direito de família é muito peculiar e os alimentos mais ainda, porque eles exigem uma atenção tal que o juiz, o promotor, o advogado, o defensor público, quem atua nessa área, tem que agir como artesão, tem que se dedicar com muita atenção a cada caso. O problema é, tem 12 mil processos na vara, são distribuídas 250 ações por mês, não há como fazer isso. Então surge a necessidade de repensar a estrutura das nossas varas de família para que se tornem pequenos, entre aspas, tribunais de família, tendo o juiz, sim, a gerenciar tudo, mas devendo ter uma grande equipe interdisciplinar. Nós temos, sim, nas varas de família, um psicólogo, um assistente social. Deveríamos ter uma equipe maior para que só chegue ao juiz o atendimento que não se resolva com uma equipe interdisciplinar já previamente disposta para dar uma atenção como a delicadeza da causa exige e deixar para o juiz, como grande gestor desse pequeno tribunal, como é o que acontece, por exemplo, na Itália, deixar a ele as questões de direito de tudo o que não seja atendido interdisciplinarmente. Muito bem. É muita coisa para falar direito de alimentos, não é? Sim, sim, sim. Isso aí a gente passaria um dia inteiro aqui conversando sobre o assunto. Mas obrigado pela participação de vocês. Obrigado, doutora Luziane, mais uma vez pela sua colaboração abrilhantando aqui o nosso advocacy. Doutor Bruno, prazer ter o senhor aqui de novo conosco. Prazer é meu. Espero revê-lo e ter a oportunidade de ter o senhor conosco aqui outras vezes. E doutor Carlos que está estreando aqui no nosso bate-papo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Prazer. E nós chegamos aqui ao fim do nosso programa e queremos ouvir a sua opinião. Faltou alguma informação? Então entre em contato conosco através das nossas redes sociais que estão aí colocadas pra vocês e te aguardamos no nosso próximo advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.